a nossa mesmo ouvir chegando com mais um vídeo no canal leves e galera é o seguinte estamos de volta aqui no ats né no american truck simulator mais exatamente nossa série de entregas natalinas de 2021 que apesar de ter acabado natal a gente vai tá continuando aí até a gente receber nossa premiação porém antes porém antes caso vocês tenham perdido algum tipo de vídeo ou tipo de episódio eu estou deixando a playlist aqui acima completa com todos os vídeos nos cardizinhos e também já peço para você tá deixando aquele seu like tá deixando também o comentário aí certo porque isso ajuda demais e quero te convidar a tá se tornando um membro aqui do nosso canal clica aí no botão seja membro veja os benefícios que você vai ter certo e sempre lembrando que ao se tornar um membro você vai estar nos ajudando demais e incentivando a fazer mais vídeos também com o nosso internacional até também com o trem aí apetando força carguinha da preta dessa vez ela não tinha pego ainda junto com vocês eu não tinha não lembro de ter pego ainda é uma carinha muito bonitinha mary x mas no caso aqui mary x mas e vamos embora né vamos entrar aqui não tem muito o que falar tem as as toneladas de presente vou tá deixando nesse estilo aqui para vocês a gente já tem nosso próprio gps e galera o seguinte lembrando que a gente sempre tenta fazer o máximo de simulação mais vezes quando a gente coloca do lado de fora aí né para a gente tá aproveitando a paisagem beleza então eu ligar o outro aqui de novo que eu tava com a marcha engatada vamos embora né aí garoto ó esqueci de mostrar aqui bem rapidinho mostrar para vocês aqui ó vou botar rodando aí 195 quase 200 milhas porém a gente vai tá explorando toda essa região aqui saindo de logo até chegar em rock springs onde a gente já fez entrega e tá embora vou tentar fazer o mais rápido possível aí é isso né toma chover aqui ver ninguém viu mostrando ali viu te usando a bolsa vai ter que ficar vai ter que ficar vai ter que ficar vai ter que ficar vai aqui ó tchau hein bora isso anda garoto aí é assim que eu gosto e bora vou entrar aqui e aí é só alegria em que eu tenho que passar aqui ó vocês viram aí no começo do vídeo ele já pitando com força e vamos seguir aí né galera a gente vai tá continuando nossas entregas aí essa daqui tomar é a décima entrega tá eu fiz algumas entregas em off como eu falei para vocês não ia dar para fazer todas as entregas em vídeo certo então essa daqui é a nossa décima entrega e eu vou ficar foto dos 5 na 15 a gente vai tá fazendo e ainda aqui eu vou mostrar para vocês como sempre né a como resgatar a sua premiação lá no mundo de outros vamos lá vamos lá vamos embora acho que ainda vai abrir quem é para quem vai para a esquerda ali acho que é isso mesmo vai abrir quem vai para a esquerda apesar que se eu tivesse na frente esse tio já tinha passado ae garoto porque você pode ir para a direita aqui né galera você pode ir para a direita desde que não venha nenhum carro você pode ir para a direita agora eu vou seguir aqui já vou colocar para essa mão aqui ó porque a gente vai entrar lá na frente já saindo aqui da cidade de logan que fica aí vou passar eu passar aqui vem ninguém ó nós estamos atrasado caramba quase que pegue e tá nós quase que falava beiragem aí vamos embora as casinha aí cara que legal muito top mesmo agora só se que direto aqui no trecho que a gente não explorou ainda em turma trechozão aí que a gente não explorou ainda hein a garoto e aí se eu nem para ler ali e agora vamos acelerar daqui ó tem umas alinhas de descanso aí ela descansa nós entrar nada a ver ali ó será que dá para gente entrar ali cara deve sair algum canto essa entrada lá que tem uma estradazinha secreta ali sei não para onde passa não hein e aí tá mais dá para entrar por ali vou até dar uma olhadinha aqui rapidinho onde é mais ou menos a estrada aí logo aqui no começo logo nesse começo aqui dá para entrar por ali e aí sim para quem quiser também né tá bem perto de logo e uma hora de descanso lá na frente e vamos seguir aí né trecho novo para a gente tá explorando aqui ó e aí a garoto a área de descanso aqui na frente ó dá para você entrar dá uma volta aí ó tá descansado também os caminhodeiros já estão fazendo isso por ali e nós para cá hein e dá para dar uma explorada na boca você que só faz explorar mesmo mas só que como a gente tá aqui aqui na nas entrega né continuar aí ó ó e aí ó e aí o motor o motor quebrou o lugar a pensar vai sentir tá muito lento E aí e aí ó e aí e aí a desliga vamos subindo aqui ó o porro senha leve aqui né uma serrinha de leve o sol desce depois sobre agora agora e que pegar esse presente tá aí caramba do jeito que assistir o o freio acho que sai aqui ó será será que sai ali não sei o jeito que assistiu onda aqui cara dá com mim passar esse pelo menos aqui ó espero que não ver ninguém ali na curva ainda mais aí a hora que vem vai ver ninguém aqui e aí tá como entrar ali à direita dá licença aí meu entrar aqui já ó ninguém de lá passar esse estilo né cara cara muito lento mano agora a gente precisa fazer as coisas que tem muita entrega ainda na verdade faltando esse mais depois eu vou falar uns cinco entregas aí no final mostra vocês como é que tá mas só que a gente não pode ficar parado né ficar tá assistiu aí é só atrapalhar mas o resto das entregas praticamente entrega de natal né que a gente fez e os presentes que vai sobrar aí que dá para a galera aproveitar ela e no ano novo também sabe por exemplo que a galera dá para aproveitar e pronto vou sabe tomar a gente pode ficar rolando então vamos fazer as entregas aí muitas toneladas agora para mais uma vez para a cidade de é como é que é que você diz aula da cidade rock springs beleza e a gente não pode ficar atrasando muito não cara aí os cara fica bom ela é do dentro da as estados aqui não tá né estava simples aí vou botar para a moeda agora vou botar para a moeda e aí ó a cidadezinha representativa ali e aí beleza eu vou acelerando aí o chão totalmente acelerado agora chegar a hora da sua mais fechada aqui ó onde a galera também freia demais cara não sei que tem que frear e tal isso promete para nós aqui ó tá subindo o caminhoneiro cara tá mais acelerado um pouco né vou frear muito não vamos lá né esse dia até que tá no bem tá no benzinho aí eu vou chegando perto dele vai tá dando bem e sem tirar o pé do acelerador aí eu gostei desse tio aqui ele já na moral isso é um tio aí que já na moral eu vou colocar para descansar chamar as fotos é uma razinha aqui ó de onze brisa zinha entendeu para fazer volta aqui ó é esse fora não é olhando né vamos vamos virar aqui para a direita e aí 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 como que vamos lá e a gente já já a gente chega nós vamos sem milhas a mais de 100 milhas na verdade quase é sem milhas né agora vamos concluir aí espero que não precisa a gente passar na balança se tivesse que passar eu não ia passar passar direto que eu não posso ficar atrasando não né mas graças a deus aí não precisa a gente passar na balança não agora que a gente vai dar para adiantar um pouco a gente ficou um pouco longe do estilo ele conseguiu adiantar a vida dele para lá só tem um busão a frente dele né se eu não me engano aí tem um busão a frente dele pode ser que atrasa tá vendo agora tem um carretão e agora se vai atrasar aqui eu vou tentar passar apertar o resto da reta que vai ter ali não sei se vou chegar bem perto né ó acho que não vai dar não hein é não vai dar não pra passar não não sei se deixa trastejado aqui vai nada já fechou difícil hein difícil passar agora porque tem muito carro na frente aqui ó muito carro agora começa a se curvar novamente é bom que a gente vai explorando aí né ó mas olha lá tem uns brutos tem uns caminhão tem ônibus carro aí também olha lá no fundo lá a regação lá cara que top aí sim garoto até que estão dando bem hein estão arrochando um nó aqui que dá setenta até setenta milhas tá dando bem aí só que aí já tá chegando né já estamos chegando chegando nos caras já e aqui tá complicado de passar hein tem uma água opa abriu pra nós hein agora abre esses cara não passa cara olha isso vai abrir uma outra mão aqui vai ser bom hein dá licença aí meu ah mas para quem entra aqui eu vou passar direto então continua a saga aqui para tentar ultrapassar esses caras hein bom que alguns carros já entrou para cá ó os caras estão segurando aqui cara olha aí meu olha daí tio vou mostrar em você hein ó agora aqui tio é o travamento né ó já sai aqui ó já sai aqui entendeu os caras estão ali os caras eletro mano os caras eletro galera que que é isso muito trânsito hein muito trânsito mesmo mas vou ter que entrar em algum canto ali nada vou direto então hein passa na minha frente não tio sai da minha frente tá só com um jogo de luz aqui para ele ó vamos adiantar aí isso aí que a gente tem que finalizar logo entendeu passe lá não galera passe lá não hein os preços tem que estar na hora lá porque senão a criançada vai chear com a gente aí e aí até que tranquilinho hein teve uns perreiros no começo ali mas até que tranquilo hein fiz um aqui no carro andou agora hein olha o local que a gente vai passar galera os túnelzão estamos chegando 20 milhas aí rapidinho hein rapidinho nós faz olha lá olha os pedrão ali na frente diferenciado cara eu acho que agora sim a gente vai ter que pegar o tá bom aqui e tem um carro do lado aqui cara tchau tchau fazer o que né cara vou ter que entrar aqui cara eita nós hein deu ruim pro tio deu ruim pro tio cara agora hoje a gente tá com pressa hein vou entrar na mão ali o tio no quis Fireworks olha lá ela tá preparada aí pro pro ano novo hein preparado pro ano novo galera e deixamos alguns danos ali também no caminhão hein vou ficar nessa mão aqui né vou ficar nessa mão aqui né já vai entrar aqui ae ae já em direção a entrega aí né que trecho cheio de danço do galera que é isso agora que aliviou já perto da empresa que aliviou aqui eita nós entendi foi nada hein que ae que ae ae já tá chegando aqui pra fazer a entrega essa empresa aqui já hein poxa nada precisa diferenciar lá na entrada aí pega o passeio do x aqui cara é é dei uma passada peraí dei uma passada aqui na hora da fazer o sistema aqui né entregar a entrega já normal mesmo vamos bruto ae aqui já tá de boa vamo aqui fico olhando aqui ó retrovisor deu verdinho ó já era hein vou puxar o fulho de mão aqui embaixo olha lá o bluetoothzinho de colocar o carregador ali ó o bluetooth já desligou aqui que eu esqueci de tirar a marcha mas é isso aí né vamos fazer a entrega junto aqui pra gente ver lá as 10 entregas realizadas vamos embora tá aí né excelente de todo jeito deu excelente ali e agora sim ó 10 entregas viu lá que eu falei pra vocês que já tinha feito algumas 10 entregas faltam 5 eu vou estar fazendo 4 em off e a última o próximo vídeo aí com a gente fazer entrega já vai ser a última entrega aí pra gente tá pegando os presentes beleza? então é isso aí né galera espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido vocês viram ali que a gente pegou bastante trânsito galera eu quero pedir desculpa um pouquinho que eu tô meio assim com uma voz meio diferenciada mas mas é isso aí né nos próximos vídeos a gente já tá melhor beleza turma é deixe seu like deixe a sua é o seu comentário aí certo? não se esquece de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo pra vocês e também galera a gente tá se inscrevendo se inscreve aí galera pra estar ajudando a gente a chegar aos 3 mil inscritos eu vou ficando por aqui um abraço fique com Deus e Leuzmovitch saindo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.